Vamos começar Mãozinha direita para um lado E a cueca rasgou Mãozinha para um lado Mãozinha para o outro Aquece a carapaça aí Vai começar andando para lá 1, 2, 3 Eu quero ver qual é o Siri mais doidão Tá manejado? Vai, vai, vai Não pode parar, acelera É o caravês com cana Eita fé Parou Essa foi a parte 1 Agora é a parte 1